Levanta-se Deus intercedendo a bem-aventurada sempre Virgem Maria, Irmã Benigna, São Miguel Arcanjo e todas as milícias celestes. Sejam dispersos seus inimigos e fujam de sua face todos que vos odeiam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, queridos irmãos e irmãs na fé. Este é a oração final, um convite à oração antes do nosso descanso. Jesus fez-se a nossa paz e o nosso mediador. Colocou-se entre Deus e a humanidade, transformou a grande guerra do pecado original em grande paz, através da sua inestimável bondade. Por essa razão, vós sois membros e escravos remidos por tão precioso e glorioso sangue. Deveis trilhar os passos de Jesus. Deus, sabeis que Ele se pôs como norma e caminho quando disse, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho suave e iluminado. Quem por Ele vai, não anda na escuridão. Mas, nós, maldosos e infelizes, continuamos deixando este caminho e enveredamos pelas trevas, que conduzem à morte eterna. Pais e irmãos, não quero que façais assim. Quero que cigais as pegadas do Cordeiro, morto numa grande chama de amor, mediador da paz entre Deus e os homens. Este é o caminho que desejo ver-vos percorrendo. Sede vós mesmos os intermediários entre vós e Deus, entre o sensorial e a razão, expulsando o ódio pelo próximo com o ódio por si mesmo, e o amor por si mesmo com o amor pelo próximo. Em outras palavras, odiai o pecado mortal, odiai a culpa contra Deus, odiai a sensualidade, odiai a lei perversa, sempre rebelde ao Senhor. Odiai o ódio ao próximo. Quem odeia outra pessoa, ofende a Deus. Nem os inimigos, que sem razão nos ofendem e prejudicam, podemos odiar. Quem odeia mortalmente alguém, de fato odeia mais a si mesmo que ao adversário. Das cartas de Santa Catarina de Sena, doutora da igreja, meditemos e rezemos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feito a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Vigiai e orai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Dome-nos Amém.